Mas já que o papo está bom, vamos continuar a fazer mais um vídeo, porque eu vou viajar. Tu não pode viajar ainda. E tu não vai viajar mais não? Vou, eu vou ficar bom, eu vou. Tem um monte de gente esperando tu lá. Aí eu vou, porque eu quero fazer um bacural lá da terra. E eu quero pegar um cabra assim lá também. O cabra que tem lá onde? Lá no P.A. Mas por que? Hã? Pegar o cabra? É, vai pegar. Antigamente tu pegava a mulher, agora tu quer pegar. Não, mas eu vou pegar de outra maneira. Eu vou pegar para fazer um cinto bem feito dele. O cara vai mandar uma piada para mim aí, eu desculpe esse filho de rapariga. Eu desculpe ele, eu desculpe. Só eu ficar bom, se Deus quiser. É Raimundo, é Mané, Antônio, José e o Vila na Peste, eu não vou escapar ninguém. Como é seu nome aí? Doga. Mudou, foi? É, mudei. Toda semana eu estou mudando o nome. E é? Ah, então é vencer você mesmo. É Doga Raí. Doga Raí. É. Tá bom. Ô Tiringa, para os jogos de domingo, dia 4 do 6, Brasileirão, às 18h30, 6h30 da noite, Palmeiras e Curitiba, quem leva? Palmeiras. Palmeiras, boa. Galera, clica no link e faz o cadastro. Não coloca os códigos aí, que vocês já sabem todos. Eu adoro. Tiringa, Ton, Ton e Caninha, Ton e Fuboca, Cachaça Amuada, Cu de Gambá, todas levam para o mesmo endereço. Mas está pintou, homem. Tiringa, e tu sabe que tu está penduradinho, não é? Pendurado não é porra, Dom. Pendurado não. Na Lampius. Oxe, é que isso é conversa. Inclusive, a Lampius mandou um desafio para você, falou que se você não acertar, se você não responder, você está fora. Você tem que responder sim ou não. Oxe, então manda de lá para cá. Tu responde? Eu responde. Agora lasco. Então vamos falar dos palpites e daqui a pouco eu faço a pergunta. Porque se você não acertar, meu amigo, você está fora da Lampius. Oxe, mas agora lasco. E aí quem ia acertar, está lá dentro. Vai ser o patrocinado oficial quem ia acertar a pergunta. Tá pronto, então vamos embora. Já estou pronto. Tá pronto, então beleza. Vamos continuar. Eu perguntei às 18h30, 6h30, Palmeiras e Corinthians, quem ganha? Palmeiras. Palmeiras. Então, às quatro da tarde, Grêmio e São Paulo. São Paulo. Quatro da tarde novamente, Fluminense e Bragantino. Fluminense. Boa. La Liga, às duas da tarde, Real Madrid e Atlético de Bilbao. Poxa, é Real Madrid. Real. Rapaz, a Lampius vai te contratar de novo. Tá, agora lasco. É contratar não para sair não. Não, porque eu sou o morão de fé de lá, de força. Tu é o quê? O morão de força vai eu. Eu vou pegar um negócio aqui. Mas continue aí falando aí que eu já estou voltando. Espera aí. Eu vou jogar atrapalhado, meu. Só joga. Só joga. E a Lampius Bet, galera, está tendo promoção. Fez o cadastro, já ganha cinco rodadinhas no avião. Alguém quer água de corpo aí? É não. É... Vamos falar, vamos fazer o seguinte, ó. A Lampius Bet mandou perguntar para você, falou para eu perguntar para você. Só lembrando, galera. Patrocinadora oficial do Tiringa. O Jambá. Aí, hein, como é a pergunta? Diga logo que eu vou ver logo. Vamos simbora. Pode perguntar? Pode. Você vai acertar? Eu acerto. Eu acerto. Eu não acerto. Eu acerto e da primeira chamada. Ele mandou fazer três perguntas. Se você acertar as três, você está oficialmente... Não. É porque oficialmente você vai estar contratado... É... Como é que fala? Vitalício da Lampius Bet. Contratado vitalício. Enquanto... Não. Você vai ter que passar no teste agora. Mas eles falaram que é simples. É... Sim ou não? Você tem habilitação? Sim ou não? Sim. Pronto. É... Você atualmente é solteiro? Sim ou não? Não. Pronto. E a outra pergunta é o seguinte. Você já deixou de dar o... Sim ou não? Não. Você está aí procurando. Pega para o Antônio. Não. Não. O negócio aí... Não. 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 Vocês querem... Põe a Lampião Manu. Foi. Ela quer mesmo que eu vi de fresco. Ela vai se arrombar. Não. Essa pergunta aí não. Ela só perguntou se você já deixou de dar. Não. Não deixou não. Essa pergunta é de Antônio. Essa pergunta aí. É de Antônio. Toca. O senhor quer quem está... Pega essa daí ou não? Não. Não. Mas... Mas sim ou não? Hã? Você já deixou ou não? Antônio. É sim Antônio? Sim. O senhor quer dizer que é sim. Se é assim... Não. É você que vai responder. Vai te lascar. Eu quero um negócio de poder. Oxi. Quer fazer mesmo de oferecer para você arrombar lá aqui ó. Não. Tá. Tá botando toda a coisa toda. É difícil que é para poder. Vai filho da pedra. Eu quero... Se você não responder você está fora. Fora... Fora homem. Não. Eu já estou fazendo pergunta bem difícil. Quer pode poder... Eu... Quer poder fracar qualquer coisinha. Pronto. Essa daí... Essa pergunta aí para o senhor Antônio. Não. Essa pergunta é bem possível. É você. E eu quero que ela... Eu não vou responder não. E eu quero que ela boteu para fora. Eu quero lascar com ela. Com o patrão com tudo. Com o patrão? É o primeiro que eu vou arrombar com ele. Ei. Com o patrão. Ele... Ele... Aquele filho da veste é quem está fazendo esse negócio. Arrudeando aí com... Oxi. Tá. Se... Se... Mas é uma pergunta. Sim. Sim ou não. Ó. Se disser sim. Está dando. Se disser não. Está continuando. Ó Antônio. Pega assim. Pega nesse pomelado e bota aí Antônio. Dá para tudo. O senhor está com ele na mão. Não. Você... Você se vira aí. Galera. É. Nós estamos juntos. Faz o cadastro. Ó. Vai ter mais um vídeo agora Tiringa. Eu vou até continuar. Aqui. Espera aí. Eu vou continuar um outro vídeo aqui ó. Agora vai ser o vídeo para os jogos da quarta-feira sete dos seis. libertadores. . . . .